Que susto eu levei Cada vez mais velha, cada vez mais Que pena ter que ter só dez mil anos Cada falta tempo sobram planos Já não sei mais nada que eu sabia Cada vez que gira, o poder gira Cada vez mais Segura a onda agora, Dorian Gray It's better to burn out than to fade away Segura a onda, sai dessa agora, Dorian Gray Que horas esse sol vai dar um tempo Que barraco do balacubaco No esperaco já encheu o saco Do verão eterno, infinito inverno Cada vez mais Que sal aquela cara no espelho Velho, saca só esse moleque Fazendo seu caminho pelo mundo Cada vez que volta Cada vez que volta Tá cada vez mais longe Cada vez mais Segura a onda agora, Dorian Gray It's better to burn out than to fade away Segura a onda, sai dessa agora, Dorian Gray De louco, que momento, que viagem Os deuses devem estar de sacanagem Ainda bem Ainda bem que ela está comigo Cada vez mais Mais bela Cada vez mais Cada vez mais Mais velha Cada vez mais Linda Agora mais Ainda Cada vez Mais Segura a onda agora, Dorian Gray It's better to burn out than to fade away Segura a onda, sai dessa agora, Dorian Gray Dorian Gray Segura a onda, sai dessa agora, 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 Dorian Gray